Rodalva, você tocou num ponto que eu vejo que é uma dor de vários treinadores, né? Que é muitas vezes não conseguir manter, às vezes, o proprietário, não sei se animado ou disposto... Entusiasmado. Entusiasmado a chegar, a terminar um trabalho, se for uma Copa de um ano, se for um nacional. E a gente vê que muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes o animal começa a melhorar, ele pega, leva pra outro e acaba buscando, às vezes, o cara mais experiente, tudo. Queria saber se você já passou por isso, por exemplo, se você tá preparando um cavalo e aí, quando você viu que tava muito bem, alguém pegou e levou pra outro treinador. E se você não passou, se já passou, mas eu queria saber se você toma algum cuidado pra que isso não aconteça, pra você realmente conseguir pegar um cavalo e fazer um trabalho mais a longo prazo com ele. Você tem alguma dica pra dar pros treinadores ou não? Bom, Ricardo, como diz o tema da live, né? Se é possível viver do cavalo. Isso é um detalhe que eu prezo, autenticidade, transparência, a verdade, né? Eu acho que você tem que sempre ser muito franco, expor as qualidades, obviamente, que na maioria das vezes já são notadas, mas não deixar de expor alguma deficiência, seja morfológica, seja no andamento ou na aptidão do animal pra qualquer área. Beleza. Mas eu passei por isso, sim, e não faz muito tempo. Mas eu fiquei feliz até, aproveito o gancho pra comentar, porque o animal acabou de sair daqui e na semana seguinte competiu e eu ouvi o comentário do juiz falando que foi o animal melhor equitado, de melhor condução do páreo. Então, isso eu fiquei contente, isso, assim, valeu tudo. Mas é importante você tocar nesse assunto, que é um assunto delicado, por quê? O cliente, o proprietário, o criador, o usuário, o expositor, que seja, ele vive uma expectativa muito grande e, assim, uma ansiedade gigante e nem sempre ele tem a paciência de esperar o tempo do animal, né? Então, tem pessoas que... E eu, eu volto de novo, a base é fundamental, né? Então, não tem como você manter um cavalo, você montou ele 15, 20 dias, sem ele ter base nenhuma, não ter uma musculatura definida, ele não vai sustentar, você tem que fazer alguma forma, suplementar, medicar, fazer alguma coisa que sai fora do que o animal realmente daria pra fazer. Então, como eu particularmente gosto muito da franqueza, da sinceridade, né? E acontece muito da pessoa chegar, olha, eu quero pra tal prova, pra tal cidade, que é tal dia, a gente vai trabalhar pra isso. Mas se o seu animal... Ah, não, mas eu quero que vai desse jeito mesmo e tal. Você tem que expor. Tá, a gente vai estar levando, mas não acontece isso, 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 porque quem tá envolvido, quem tem o hábito, quem vive isso, praticamente já vai, como se diz, ditar, né? O que vai acontecer no evento, com os concorrentes e tudo mais. Mas o conselho é esse, independente, independente do que a pessoa queira, se você tem que sacrificar algo, se você tem que sacrificar o animal, principalmente pra fazer tais coisas, eu particularmente, eu acho que, então, pode levar pra outro lugar, né? Que siga o treinamento, tenha sucesso, Deus abençoe, mas não se submeta a fazer nada, 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 que vá comprometer o animal, entendeu? Isso, pra mim, eu prezo demais. Tchau, tchau, tchau.